Olá, tudo bem? Melhoramente um filme estreou em 1993, é o filme Risco Total, um filme estreado pelo Sylvester Stallone, um filme que tem ação e suspense, Risco Total. O nome do filme no país de Portugal é Assalto Infernal, o nome do filme no país de Portugal. Esse filme é baseado no conceito do alpinista John Loggi. Para o filme Risco Total, o filme custou R$ 70 milhões, para ser feito, foi recalou nas militerias, no cinema, R$ 255 milhões. O filme Risco Total tem crítica de 69%, no site Rota Matões, crítica de 69%, sinopse do filme Risco Total, sinopse, bandido. São dois alpinistas a procurar três maletas com milhões de dólares, que estão perdidas nas montanhas rochosas do Código Orado. Risco Total é um filme franco-italo estaduniense de 1993, é um filme que tem ação, suspense e aventura, um filme estelado pelo Sylvester Stallone. Até a próxima e tchau!